Olá galerinha que está assistindo meu canal, eu sou o Adilson e eu estou aqui com o Moto G3 e vou estar mostrando para vocês aí como está trocando aí o conector de carga com essa chave aqui, chave TOR você vai desparafusar aqui embaixo, são três parafusinhos você vai desparafusar esses três parafusinhos aqui, vai tirar essa tampinha aqui desparafusou, você vai tirar essa tampinha e você não precisa abrir o aparelho inteiro, você consegue você mesmo trocar tem essa chapinha de metal aqui, você vai levantar ela você vai levantar essa chapinha aqui de metal, que eu estou mostrando aqui para vocês aqui, vou posicionar aqui melhor para vocês conseguirem ver ó, essa chapinha de metal aqui você vai levantar levantou a chapinha de metal, você vai tirar aqui o conector com uma espátula ou uma espatulazinha que é bem facinho você vai soltar aqui ó, levantando você vai levantar, pronto, já levantou aqui você vai soltar, soltou o conector, bem fácil você vai vir com outro conector novo vai colocar do mesmo jeito que você tirou o primeiro coloca ele em um lugar não esqueça de vir com a chapinha de metal novamente aqui agora você vai vir com a... com a... aqui ó... com a... parafuso novamente em cima, vai parafusar você já vai ter trocado o conector do Moto G3 muito rápido, muito fácil você vai pagar baratinho aí no conector vou deixar na descrição do vídeo aí, se você tiver precisão, você... vou deixar meu whatsapp se você precisar do conector, eu vendo, envio para você também tá vendo? já troquei agora vamos para o teste vamos fazer um teste ó conectar aqui e... prontinho o conector trocado já acendeu já vai carregar fica a dica aí pra você que... que gostou, se inscreva aí se você estiver precisando de algum tipo de pés conector, só entrar em contato pelo meu whatsapp valeu e até o próximo vídeo